E a Caixa Econômica Federal divulgou os resultados de 2011. Um dos pontos que mais chamam a atenção no balanço é o volume de crédito oferecido no ano passado, quase 250 bilhões de reais, o que representou um aumento de 42%. O lucro do banco passou de 5 bilhões de reais em 2011, o que representa 37% a mais que em 2010. A Caixa também esteve à frente do programa Minha Casa Minha Vida, com contratos de 32 bilhões de reais que devem beneficiar cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas. No PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o valor dos investimentos contratados atingiu o volume de 91,4 bilhões de reais. O relatório do banco destaca ainda a presença da Caixa em 100% dos municípios brasileiros. São 44 mil e 600 pontos de atendimento. O site da Caixa Econômica Federal tem mais detalhes sobre o resultado do banco em 2011.